Fala assombrados, beleza? Ghost falando aqui com vocês em mais um vídeo galera, isso mesmo que vocês estão vendo aí na imagem. Voltei a jogar GTA V, teve uma DLC nova aí que saiu né, é um pouco tempo né, acho que uns 4, 5 dias atrás. Então estou resolvendo gravar um vídeo aqui pra vocês, por que galera? Porque nesta DLC de GTA V né, saiu a versão do carro Impala né, que na minha opinião aí já era pra ter há bastante tempo no jogo, mas veio somente agora. E é a versão aí do Impala bem parecida com a do carro usada lá pelos irmãos Winchester no seriado Supernatural, que é um seriado que eu curto bastante. Então o que que acontece? Vamos, é o new útil agradável aí, e vamos tentar fazer aí, deixar o mais parecido possível esse Impala que veio aqui nessa nova DLC do GTA V, mais parecido com o carro aí, a versão do carro do Supernatural do seriado. Então o que que eu vou fazer? Eu vou tá deixando no canto aí a imagem do carro do Supernatural né, a versão dele do jeito que ele é no seriado. E aí a gente vai lá na oficina tunar o carro e tentar deixar o mais parecido possível. Tranquilo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é comprar o carro e esperar ele ser entregue e aí sim a gente vai lá pra tunagem. Então eu vou fazer um corte aqui no vídeo, vou lá comprar o carro, vou esperar ele chegar na oficina, vou pegar ele e aí quando eu já estiver na oficina, aí eu volto o vídeo aí com vocês. Tranquilo? Então um corte rápido e eu já volto. Bom galera, então comprei o carro ele já chegou aqui na minha garagem como vocês podem podem estar vendo aí né, eu esqueci de mostrar e tal mas o nome do carro aqui no jogo é Impaler, bem parecido com Impala e o preço dele é 331 mil, então não é um carro assim tão caro né, comparado aí geralmente aos carros que a Rockstar lança né, nas suas DLC é na casa dos 1 milhão e meio a 3 milhões, então esse aqui custa 331 mil e aí ele pode ser tunado aí de várias formas né, por causa da nova DLC, pra você poder jogar lá na arena e tal, mas a gente vai fazer uma tunagem comum, porque o carro é muito simples, estou deixando já aí a imagem do carro original né, do seriado, da forma que ele é, vocês podem estar vendo, ele é todo pretão com os detalhes tudo cromado, então é bem simples aí tá, de fazer essa tunagem né, a roda vocês podem estar vendo aí também é um pouco parecida, eu não sei se vamos achar uma roda mais parecida do que essa com a do carro do seriado, mas nós vamos tentar aí tá, então o que que acontece, agora a gente precisa ir em alguma Los Santos aí né, pra fazer essa tunagem, então chegando lá na Los Santos é, eu volto aí com vocês beleza pessoal, estamos aqui já na Los Santos, como vocês podem ver ali nas categorias temos 21 opções de tunagens aí, neste carro, então vamos aí, vamos olhando as imagens, a imagem ali do carro no seriado e vamos tentar deixar aí da forma mais parecida, eu acho que não vai precisar de muito que como eu disse ele é bem simples ali, pretão com os detalhes todos cromados, então vamos lá, blindagem não precisa, freio, vamos fazer uma tunagem aqui ó, bem básica para choques, vamos ver se a gente acha um mais próximo daquele ali ó, que ele tem ali dois negocinhos ali ó, do lado da placa, mas esse aqui não tem mas, vamos deixar esse daqui então, ou não, não, vamos deixar o todo cromado, é o mais parecido que é o original então deixa o original, a parte de trás ali não dá pra ver, mas é o mesmo naipe né, ele é todo cromado ali também esse aqui tem esse com rodinha, esse e esse, esse aqui tem as lanterninhas do lado ali da placa e esse aqui não tem como eu não sei, porque eu não tenho a foto dele da parte de trás, vamos deixar esse aqui sem as lanterninhas beleza, motor, beleza, vamos colocar o mais potente, escapamento ó, ele sai ali meio que de lado, vendo na imagem ali né, esse aqui eles estão saindo, acho que também de lado aqui, mas não dá pra ver o cano, vamos ver se tem um aqui que mostra o cano do lado tá vendo ó, não temos, temos esses aqui, só que é lá na porta, então não tem nada a ver com o do carro ali esse aqui são pra trás, também no combino, então vamos deixar o original que parece que tá saindo aqui ó que é onde aquele ali do original também tá saindo explosivos não splitters tá, isso aqui não tem no do original, então beleza, não precisa o escapamento tá, o escapamento não, desculpa, o capô está bem parecido, mas vamos ver se a gente acha o mais parecido ainda não, não não galera, o original mesmo é aquilo que eu falei, o mais original possível é o que vai mais ficar parecido com ele né, então os faróis, pelo que eu me lembro do seriado, eram amarelados mesmo, original então eu não vou colocar xenon, estampas não tem, mas só pra dar uma olhada rápida aqui, porque pode ter algum que simule aquela barra lateral cromada ali ó do, mas não tem, então beleza, fica sem, placa aqui eu só vou colocar a minha mesmo ah, são basicamente iguais, então deixa, pintura galera, pintura como podemos ver ali, ele é totalmente preto então vamos colocar um preto, vou colocar o clássico, não vou colocar o metais tá, que é esse aqui eu acho que esse aqui é o, é o correto, então vamos colocar cor secundária, o que que muda na secundária primeiro pra gente ver cromada ali já tá, deixa eu ver, ah tá, é os detalhes mesmo que tem que ser cromada não dá pra ver aqui muito de lado, mas olha, ele muda a cor do para-choque, tá vendo ó, então a gente tem que deixar o cromado mesmo, porque ele tem muito detalhe em cromado cor interna é preto né, então tá grafite aqui, pode ser grafite, pode ser preto, tanto faz, vamos deixar preto emblema do comando eu não vou pôr, porque não tem nada a ver vamos lá, vender não spoiler, ele não tem spoiler também ó, esse aqui tem alguns modelinhos aqui mas ele não tem, então não vamos pôr, suspensão galera, deixa eu ver, ele tá com um pouquinho do pneu já pra dentro e aqui mostrando praticamente do jeito que tá ali, então não vamos rebaixar porque vai, vai ficar diferente do original ali, então não vamos colocar a transmissão potente, vamos colocar o turbo, vamos deixar ele forte né rodas galera, agora é onde a gente vai tentar achar ali uma roda mais parecida do que essa porque essa já tá bem parecida né, mas vamos ali nas potentes e cromadas né, então vamos passar aqui não ó, temos essa daqui, mas também não é tão parecida ela tá até maior do que no próprio jogo ali, então não tem como diminuir só ó, vem do jeito que vem mesmo no gta, então não vai dar pra dar uma diminuída porque ali tá menor do que essas que estão aqui no, no jogo ah, essa aqui é a original né, é a mais parecida realmente, tem essa daqui também que é um pouco parecida ó, vamos ver ali nas tune, que geralmente tem uns modelinhos mais fáceis, peraí só que tem aqui nas cromadas não beleza, aqui também não então, low rider, vamos ver se tem alguma coisa aqui, a gente só não pode colocar as faixas brancas que não vai combinar né galera, acabei dando um corte aqui no vídeo porque tava bem difícil de achar uma roda mas eu acho que essa daqui ó, que é a GUSH, tá na parte das, é, low riders né, mas é a que mais parece de fato ali com a que tá aparecendo na imagem do carro no seriado né, então vamos deixar essa daqui mesmo beleza cor da roda, não vai, pneu, design do pneu, não tem nada desenhado no pneu ali, original, então não vamos pôr melhorias do pneu, pode ser a prova de balas e tal e a fumaça com certeza é preta né, porque carrão desse aqui, motorzão, come borracha certo, janela galera, é totalmente original, não tem película né, fumei ali nada então não vamos pôr e é basicamente isso aí galera, como vocês podem ver, não fica claro 100% porque a Rockstar modifica um pouco o modelo do carro pra não tomar aí né, processos e tal, pra não ter que pagar nenhum tipo de porcentagem aí do dinheiro do jogo pra essas empresas é, que fazem os carros, então ela resolveu tá fazendo é, como é que se fala assim é, uma coisa parecida mas que não seja de fato é, esta coisa né, então temos lá várias, várias classes e tal várias marcas que simulam ser as marcas de verdade, mas não são, então esse carro ficou bem parecido assim com o Impala original, mas tem claro algumas diferenças, como vocês podem ver aqui, o bicudo aqui né, a frente do carro já na foto ali original, o carro é quadradão, aqui a lanterna lá no original é branca, aqui são laranjinhas os faróis são quatro né, dois de cada lado, mas é um pouco diferente ali mas ficou parecido, vamos lá fora pra dar uma olhadinha, espero que, ah tá chovendo, mas pelo menos tá de dia só pra gente dar uma olhada nele mais bacaninha aqui, ó, e dar uma comparada melhor também com a imagem ali do do original né ó, assim ó, tá mais ou menos na posição que tá a foto, e aí dá pra vocês darem aquela comparada aí se ficou parecido ou não bom galera, então esse era o vídeo que eu queria estar trazendo pra vocês aí, fazia um bom tempo que eu não trazia nada de GTA eu sei que é um jogo que já tem muito tempo né, mas que até hoje ainda é bem legal, bem bacana de se jogar aí né, então se vocês gostaram do vídeo, não deixe de avaliar aí, deixa um like, deixa um comentário, se vocês querem que eu traga outros carros aí dessa nova DLC que saiu, é... divulguem o vídeo também dos seus amigos aí pra tá ajudando no crescimento do canal beleza galera, então é isso, o Ghost vai ficando por aqui beleza, falou e... foi! foi!